Tereza Fazendo assim, fazendo assim Não gosto de ver você nem mexer Você tem um requebra que me faz enlouquecer Esse jeitinho de requebra faz o meu coração se apavorar Tereza não fica assim, tereza não fica assim Você está decretando o meu rosto Ai, ai Esse jeitinho de requebra faz o meu coração se apavorar Tereza não fica assim, tereza não fica assim Você está decretando o meu rosto Ai, ai, ai Tereza vê se não passa por mim Fazendo assim, fazendo assim Não gosto de ver você nem mexer Você tem um requebra que me faz enlouquecer Tereza não fica assim, tereza não fica assim E tem um requebra que me faz enlouquecer Tereza não fica assim, tereza não fica assim Tereza não fica assim, tereza não fica assim